O que é a Assembleia de Deus? A igreja é um lugar, inclusive, que você... Peraí, peraí, peraí. A igreja é você ou vaso? Vaso? É, eu tô mal com você. Eu tô mal com você. Eu tô mal com você. Aí! A igreja é um lugar maravilhoso pra vocês aprenderem um instrumento. É, independente do que vocês acreditarem ou não no que é falado. Principalmente, há muito músico, muitos músicos que acompanham os principais artistas hoje do Brasil saíram da igreja. Músico de sopro saiu da Congregação Cristã, que é uma igreja famosa por ter orquestra e tudo mais, violinista, músico que toca violino, cello, baixo acústico. Saíram, no caso de bateria, muita gente saiu da Renascer, da Batista, enfim. É um lugar muito legal da Assembleia de Deus. É um lugar muito legal pra você aprender um instrumento e... Enfim, mesmo que você acredite na doutrina ali, no que eles falam. Que você acha meio esquisito aquele monte de mistério lá. E nego falando em línguas e tal. Por mais ele expulsando o demônio e tira daqui e joga pra lá, né? Uma maluquice, né? Mas... Tá amarrado, aí amarra, aí desamarra, aí... E é glória, aí é bênção, aí é quem fala pra trás e aleluia, 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 aleluia... É. É um monte... Uma coisa... Olá, basura! Siri canta lá na praia, caramba! É! Isso daí, né? É, o Siri canta lá na praia, né? É, o... Um monte de ideia, e as irmãzinhas saem com um aviãozinho, né? Tchhhhhh! 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 Outros músicos E se relacionando E muitas vezes vai uma irmã lá Um missionário de outro estado E começa a cantar a música Você tem que sair acompanhando ele do nada Sem saber a harmonia Sem saber a melodia Sem saber o ritmo que ele sai cantando Você tem que perseguir ele Você vai perseguindo ele Então esse tipo de coisa Que acontece na igreja E normalmente A gente vai quando é menor É uma É uma coisa que depois Muita gente vai pagar Para ter numa faculdade de música Depois um monte de gente vai pagar Pô, eu preciso fazer uma aula de prática em conjunto Elas vão lá para uma faculdade de música pagar Uma coisa que Você tem a oportunidade de aprender Na igreja E ainda deixa a soma infeliz Porque a soma fica feliz Se vai na igreja Tudo bonitinho Mas eu vou tocar um pouco aqui Além do mais A igreja também Principalmente essas mais Mais curtas Assim Mais da perifa Tipo a Assembleia de Deus Ministério Belém Essas coisas Eles têm Ele têm muitos ritmos Muitos ritmos Muitos ritmos que vêm Ironicamente Da tradição afro-brasileira Que é de onde Vêm praticamente todos os ritmos do nosso país Então Então quando você Se ouve um hino Um hino Por exemplo Da Assembleia de Deus Quem já foi aqui Sabe Onde Jesus está Alguma coisa acontece Um forrozinho Já ouviu isso daí Não, não vou cantar Mas um monte Não, você vai cair Minha maniada Estou brincando É brincadeira Mas um monte De hinos da igreja Dessas igrejas Que tem menos tradição europeia E tem mais raiz no Brasil Elas vêm carregadas De um monte de gêneros brasileiros Por isso que é muito É comum, por exemplo Você ver uma Uma pessoa Em êxtase espiritual Em uma Assembleia de Deus Que é muito parecido Com o movimento Da incorporação da bombadilha Por exemplo E o ritmo É muito parecido também Com os gêneros Do candomblé Que é uma coisa Que é uma coisa Que todo mundo acha Que é demônio Ai meu Deus Isso aí é Magia negra Então A nossa A nossa Nossa música A música brasileira De uma maneira geral Assim como a música americana Ela tem raiz Ela tem raiz na África Que é onde eu acredito Que todos nós Que estamos aqui Temos um pé também E que é o lugar Ironicamente É o lugar Sempre que você está sendo Marginalizado Então A bateria também É um instrumento marginal Dentro da música popular É como um monte de falar assim Ah tem o músico E tem o baterista O baterista é o melhor amigo do músico Porque você não toca a melodia Mas um samba Só é samba Porque existe um instrumento De percussão de bateria Que fala que o samba é o samba O forró só é forró Ou o baiano só é o baiano Ou o ingechar só é o ingechar Porque existe a variação rítmica Tocada pela bateria Ou pela percussão Que indica Que esse gênero É esse gênero Então eu vou tocar um pouco aqui Porque eu já falei demais Uma coisa fundamental Desse instrumento aqui No caso da bateria É o condicionamento físico Ela é um instrumento Enfim Que te exige das pernas E dos braços E que você nunca para também Um solista Você está tocando com alguém O cara vai lá Faz um solo E depois vai tomar uma água A bateria Ela está tocando continuamente E é o instrumento Que se você errar É o que Primeiro as pessoas percebem Então Para você executar Executar bem Esse instrumento Você precisa de Muito tempo Repetindo as coisas É como se fosse Alguém já fez Isso fala de samba Aqui? Não Por exemplo Isso fala de samba Para a bateria Soar Soar com unidade Você vai conseguir Você precisa repetir Muitas vezes Para que O movimento Que você faça Seja natural Por exemplo Isso aqui Eu posso Uma coisa É você Fazer isso aqui Um minuto Outra coisa É você fazer isso Cinco minutos Outra coisa É você tocar Num baile De samba Da fieira E fazer Uma hora e meia Sem parar Isso daqui Então Para você conseguir Dominar O instrumento Você precisa Ficar repetindo O mesmo O mesmo movimento Muitas vezes Por exemplo Então Você vai Segmentando Você fala assim Ah Eu preciso treinar O bom O chimbal E o E o Então eu começo É você Você está Repetindo Isso aí Meia hora Por exemplo Pronto E aí depois disso Além de você fazer isso Bem em um determinado Andamento Você precisa conseguir Fazer isso bem Em vários andamentos Então você Ah ok Vou fazer isso um pouco Mais lento E ver se eu consigo Aí você faz o mesmo processo Música E aí, depois disso, isso aí é um gênero, você fez isso com um gênero. Depois você começa a ter que fazer isso com outros gêneros. Então, o conceito que eu dou para vocês é que quanto antes vocês começarem, melhor. Porque é muita coisa para estudar. Mas o que eu digo, para a fraseira do Shakespeare, o que eu digo é que se você amar o que você faz, você nunca vai ter um dia de trabalho, você nunca vai ter uma profissão. Quando eu vou escrever lá no formulário profissão, eu coloco músico, mas para mim a música é muito mais do que a profissão. Quando eu estou em casa, poxa, hoje eu não vou tocar, não vou dar aula, não tem show, não tem nada, eu sinto um instrumento para tocar. Ah, por quê? Você precisa sentar no instrumento? Não precisa, é porque eu gosto mesmo, faz sentido para mim. Porque eu converso com ele, é uma outra história, sabe? Então, talvez está na hora, não? Uma coisa fundamental é você amar o que você faz mesmo. Ah, eu gosto disso. Então, não é ficar 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou 16 horas em cima do instrumento que não é penoso. Mas, saiba que se você estudar uma hora por dia, dificilmente você vai conseguir se tornar um profissional. Isso é importante sempre que você falar. Porque normalmente as pessoas não falam isso. Normalmente as pessoas falam, ah, não, não, estuda aí. Quando você consegue estudar por dia? Ah, você tem que estudar 40 minutos. Ah, tá bom, tá bom, você pode começar, né? Ah, vou começar com uma hora por dia. E aí você vai pegando gosto, mas saiba que em algum momento você vai ter que, um instrumento vai ter que ser uma tônica ali na sua vida, vai ter que ser uma prioridade, sabe? Doutor, você tá falando do estudo. Tem gente que fala assim, ah, não, você não tá com vontade, é melhor nem estudar, porque você pode ter uma experiência ruim com o instrumento e tal. Quando você tava na sua fase de formação maior assim, em vários momentos você estudou, porque tinha mesmo assim, mesmo sem ter vontade no momento que nem você tá falando agora? É, assim ó, eu sou de uma formação familiar, enfim, de crente muito rígido, assim, de gente da igreja, e a parte do meu pai árabe, né? Então, não tinha muito essa assim, ah, o que você tá afim de fazer? Ah, não, não pode fazer isso, senão vai traumatizar a criança. Não tinha isso. Quando eu tinha sete anos, minha mãe falou assim, ah, ela, ironicamente, ela leu uma reportagem, ouviu na TV, não lembro, uma reportagem que falava assim, ó, pô, xadrez e música desenvolvem a cabeça da criança. Aí minha mãe, na simplicidade dela, eu não quero ter filho burro. Então, aí chegou pra gente, pra mim, pro meu irmão, e aí, é xadrez ou é música? Aí a gente falou, porra, xadrez, enfim, é, acho a melhor música, né? Enfim, aí ela pegou um tecladinho emprestado ali do meu irmão da igreja e falou assim, não, vai estudar. E era o começo dessa coisa de videogame, assim, tinha um atalho, né? E aí só tinha uma coisa assim, ó, se quer jogar videogame, tem que estudar. Se não estudar, não tem videogame. É um momento de compensação, assim, sabe? Então, pelo menos, sei lá, os cinco primeiros anos da minha formação musical, eu estudei por vontade, assim, nossa, eu gosto muito de estudar, porra, a música, nossa, como que realiza, eu perco a hora, bem, estudando. Não, era uma coisa até obrigada pela minha mãe, assim, porque ela sabia que aquilo ia ser fundamental pra gente, pra mim, pro meu irmão, né? E, ironicamente, um dia ela viu que ela não precisava mais obrigar-me. Ela viu que a gente ficava no instrumento naturalmente, né? Porque criança ou adolescente não quer fazer nada, né? Não quer nem ir pra escola, não quer fazer propriedade. Só pra balançar. Então, essa coisa de eu só vou fazer o que eu tenho vontade, e, assim, eu nunca nem tive tanta possibilidade, porque eu comecei a trabalhar com outra coisa, inclusive, com 11 anos. Então, eu nem tive a possibilidade de muito novo fazer assim, ah, só vai fazer o que você gosta. Nunca tive, não, com essa coisa, assim. Você vai fazer porque você precisa fazer. Tem que estudar, tem que estudar, porque se quer jogar violino, tem que estudar. Então, bom, eu quero jogar violino, então eu vou estudar. Os primeiros, entre os 7 e os 10 anos, foram assim. Com 11, 12 anos, meu pai tinha empresa, assim, já me colocou pra trabalhar, não, porque não vai ser um aluno. E, enfim, eu agradeço isso até. Porque me ensinou muito o valor das coisas, assim, de comprar alguma coisa, de eu comprei minha bateria sozinho. Minha segunda, a primeira, enfim, eu ganhei, mas na minha segunda bateria eu comprei sozinho. todos os meus instrumentos, eu comprei sozinho. E eu aprendi também que sem no bem, no gain, assim, sabe? Sem dor, não tem ganho. Sem sacrifícios, não tem prazer, assim, né? Então, o instrumento, só que, ironicamente, todos, a grande maioria dos amigos meus, eles começaram assim também. Se com o pai meio obrigando, não, não, vem estudar. E aí, num dado momento, eles viram que aquilo ali era muito prazeroso pra eles. E o mais irônico é, assim, falando que vocês, provavelmente, vocês devem estar no final do ensino médio, começo do... no final do ensino fundamental, né? Eu tinha um monte de amigos na escola, assim, que eram uns descoladão, assim, sabe? E eram uns caras que, porra, o cara é músico, puta babaca. E, ironicamente, esses caras que eram os mais descoladão... E, até, é engraçado, porque, na época, saiu um filme que ficou famoso, Cidade de Deus, né? Então, todo mundo queria ser um malandrão. É, que aqui é nóis, um pato, um bagulho noco e tal. E toda aquela... Irracionais na cabeça pra cacete. E todo mundo querendo ser meio gangster. E, de uma certa forma, eu nunca me identifiquei... Me identifiquei um pouco, mas, também, isso nunca foi uma coisa muito presente em mim, que a primeira vez que eu quis ser um pouco malandrão na minha casa, minha mãe já me deu uma puta de uma surra, né? Então, ironicamente, eu fui uma das poucas pessoas, assim, que, digamos, ali daquela região, que estudaram comigo no ensino médio, que subiu na vida, assim, sabe? Conseguiu sair daquela condição, que conseguiu, porra, conquistar alguma coisa na vida mesmo, sabe? Não só em questões de meios materiais, né? Mas em questão de conhecimento mesmo, de achar um lugar pra mim na vida, né? Um monte deles morreram, outros estão presos, outros, assim, têm 35 filhos, né? Os caras... tudo meio perdidos, assim. E a música, nesse sentido, me deu esse lugar, assim, me deu esse lugar de disciplina, de ser entrado, de saber, pô, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Pra você conseguir alguma coisa, você precisa lutar. Então, nesse caso, eu posso dizer que eu sou a pessoa mais sortuda, assim, entre aspas, do mundo, assim, de ter podido começar. E eu acho que vocês também são muito privilegiados, porque, na minha época, nem existia onde, vocês são muito privilegiados de terem acesso aí, com uns caras legais pra caramba, tipo o Lucas, a turma toda aí, acesso à musicalização e tudo. Então, acho que, pra concluir, se eu posso falar sobre esse instrumento aqui... A primeira coisa é que ele, sem dúvida, é o instrumento da música popular mais importante do Second 20. E eu até tenho um resumo da história dele, se alguém se interessar, de gravações e tal. E a segunda coisa é que, se você quer aprender sobre um gênero específico, seja o rap, seja o funk, seja o soul, seja a música clássica, enfim, não acredito que todo mundo que está aqui só ouça rap ou funk ou música brasileira. Mas o que você quiser aprender, no caso da música, a primeira coisa que vocês precisam fazer é ouvir os discos, procurar ouvir os discos. Ah, eu quero ouvir música brasileira, eu quero ouvir samba. Eu indicaria todos os discos do Wilson das Neves, por exemplo, pra começar. Foi um cara maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer e faleceu há pouco tempo. E é um dos grandes presidentes da bateria da Bateria da Escola de Samba do Império Serrano, que está no Rio de Janeiro. É um dos grandes presidentes da Bateria da Bateria da Bateria da Bateria da Bateria. Eu digo assim, pô, hoje vocês têm internet, vocês têm os professores aí, então vocês podem dissecar esse instrumento de uma maneira muito mais privilegiada. Antigamente não existia internet para você ter um CD, era um puta de um esforço, assim, não tinha nem copiador de CD, não tinha nada. Era uma fita cassete, assim, uma puta trampa, e você ficava ouvindo uma fita de seis meses, né? Bom, Vitor, falando um pouco sobre os ritmos, por exemplo, lá fora dos Estados Unidos, né, e demais, tem uns músicos que são mais especialistas, né? O cara toca funk, o outro toca jazz, o cara que toca um tudo também, mas tem um cara que é mais especialista nisso, toca Latin, música latina, etc. Aqui no Brasil, a gente precisa abraçar todos os shows, não é verdade? Então, o cara do choro vai te chamar para tocar, você vai, você tem que aprender a tocar choro. O cara do samba, tem que ser fio, a galera do rap te chama, você vai, você tem que aprender, de alguma forma, a tocar todos esses estilos, né? Queria que você mostrasse para a gente um pouco, um pouco do que você faz por aí, né? Tocando com os artistas, um pouco dos ritmos aí na bateria, né? Como que você costuma fazer? É, por exemplo, nos Estados Unidos, como você falou, tem nichos, assim, bem mais específicos, né? Na formação deles, que é a formação na escola, assim, eles têm música na escola, né? Então, com sete anos, todo mundo já está solfejando o posório, né? Já está aprendendo a ler partitura, mas na formação deles, eles têm um apanhado geral da música deles, né? É bem bairrista, assim, digamos. No Brasil, essa coisa está começando a se tornar um pouco mais de nicho também, né? Mas, quando você vai tocar num baile, por exemplo, a primeira entrada é de bolero, então você vai... A primeira entrada é só aquelas músicas que o pai de vocês deviam ouvir, né? Aí, muitas vezes, emenda isso daí, emenda isso daí com um shot, né? Que é o andamento ali parecido. E esse é isso aqui, ó. Daí, você já vai para o samba, muitas vezes, o samba-lanço, que é um samba meio latinizado, né? Ou o samba-canção mesmo. Enfim, todos aqueles sambas antigos, o cartório e tudo mais. Disso, você vai, muitas vezes, para o samba-enredo, aí tem uma pausa, por exemplo. Vai para o samba-enredo que eu demonstrei aqui, né? Que seria aquele... Porque eu sou... Você vai daí para mais, né? O andamento, né? Aí, depois, quando chega aí a Anitta, né? Ou chega a Soul, né? Você começa a disco, com as coisas do B.D.s, ou do Orchard in the Fire, né? Que seria meio assim. Aqui, eu fiz o disco no começo, depois é uma coisa meio pop, de funk, né? E aí, ainda tem... Dependendo do bias que for fazer, né? Tem... Aquela coisa meio do rap mesmo, que... JG lá, por exemplo. É tipo assim, né? E... O que é isso? Com esses... É... Essa geração aqui, praticamente, toda... Se usa muito dessa coisa desses ritmos pré-gravados, esse mundo que você vê na matéria... Tipo o samba. Tipo o samba, é isso? Mais ou menos, tem uma categoria de shows que você vê que não tem batéria, né? Que dizem que é ter, eu... Ou seja, poderia ser legal... Eventualmente, tem. Mas ele perdeu-se o espaço com a batéria, né? De uma certa forma, você sente... Você tenta dialogar com esse universo, não faz sentido ter um instrumento ao vivo. Não faz sentido ter um instrumento ao vivo. Tem menino aqui, por exemplo, que trabalha pra caramba. E eles sempre brincam de colocar um grupo. Mas... É... Porque já está preparado. É que tem uma coisa, uma ausência do Brasil... Eu, por exemplo, trabalho com um rapper, que é o Black Alien. Que é... Que é um... Participou do Planet Hank durante muitos anos e tal. É... 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 Isso, isso aí, não. É... Por exemplo, eles... É... É uma... É uma... Coisa meio generalizada, assim. Sim. Dentro do rap, por exemplo, que foi o gênero que inseriu essa coisa do beatmaker, né? É. É. É um cara que só faz beat, né? Só faz batida. É... 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 É um... É um... É um... É um aparelho... É um aparelho que você... Que tem um monte... Um monte de... De timbres... É... É... Presetados, né? Um monte de timbres dentro dela. E você... E você monta os bits. Então, a grande maioria dos... Dos bits de rap, que vocês ouvem, que não são tocados, são feitos num mpc. É... É... O... 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 O grande lance do rap, é... 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 ele deu a possibilidade de quem não toca o instrumento, fazer um beat você não precisa estudar o instrumento para fazer um beat você começa a ter os produtores de rap que eles vão só, eles são uma espécie de costureiro da música então eles ouvem eu mesmo já gravei muitos beats para produtor que os caras ouvem e aí eles cortam esse pedacinho e montam esse pedacinho com outro pedacinho de outro lado e vão e criam uma base para alguém fazer rap mas ironicamente nos anos 80 final dos anos 70 o rap começa com os beatmakers os DJs sampleando sampleando os discos por exemplo a batera acústica um exemplo clássico é aquele aquele do Snoop Dogg lá que tem um monte que tem um monte de animaçãozinha assim no no YouTube ou no Facebook esqueci que eu não lembro a música agora que é o isso aí é uma gravação é uma gravação da Blue Note dos anos 60 como é que é o tema do Blue mais ou menos ah por exemplo ele pega um riff da guitarra que eu não sei se acho que é do Rússio do Grant Green o riff da guitarra e é uma música com orquestra tem coisa para chuchu e tem uma batera assim e aí ele pega um pedacinho disso daí ele põe um beat um beat muito mais pesado e ele fica lupando isso aí fica ele corta isso daí e fica se repetindo e ele faz o ele faz o rap em cima disso ironicamente depois de tanto eles editarem com o surgimento desse hardware desse equipamento chamado MPC eles começaram a misturar a misturar bits eletrônicos com o Sampers e se criou uma tradição disso daí a ponto das pessoas acharem estranho o baterista tocando porque ele não tocava com a mesma pressão do MPC e aí começava a vir bateras que queriam imitar MPC por exemplo o Sorry Drummer tem um batera da Zona Norte assim que ele tem um disco super legal com o Rincon com uma galera com o Rashid com o Kamal pô uma cacetada com os rappers mais legais dessa geração e é ele tocando só que a vida dele foi simular o MPC então ele quer tocar de jeito como se fosse com os timbres como se fosse um disco de rap feito com MPC a bateria acho que nunca ela vai perder o lugar dela eu estou tocando agora num show da Xenia França que é uma cantora baiana enfim que está super se espontando onde é tudo meio híbrido assim então você tem coisas com bateria eletrônica que eu toco em cima tem coisa que eu simulo bateria eletrônica tem coisa que é bateria acústica então então nunca um vai um vai perder lugar pro outro é lógico veio a Alicia Keys aí no no Rock in Rio e ela veio sem batera por exemplo veio com o DJ você sente um pouco falta até visualmente de um cara tocando mas isso é uma coisa muito pontual sabe você vai num show do Jay-Z ou da Beyoncé que são discos que normalmente são produzidos só com beat sempre tem o batera dialogando com esses beats também então é mais ou menos isso alguma pergunta específica não sim não não eu queria saber eu vou falar que o Trap nasce a minha planta e eu queria saber mais sobre essa história tipo a história do Trap assim do Trap recentemente pra traçar a história dele mas a história dele com o Rap e principalmente a história hoje hoje ele tem vindo mais no Brasil por exemplo tá estourado com o Rincon o Rincon ele tem feito bastante Trap o que eu acho o que eu acho muito legal do Rincon por exemplo que ele mistura muito o Trap com gêneros africanos afro-brasileiros afro-beat que não é brasileiro né que é nigeriano mas o afro-beat ou mesmo toques do candomblé mesmo tem um hit que tá bem estourado no Rincon que eu esqueci o nome que ele faz um vassi né o vassi é um gênero é um gênero afro-brasileiro que veio enfim surgindo brasileiro a partir do candomblé o a música a reis e rainhas por exemplo do rachid que eu produzi também é um vassi então o Trap eu acho que me parece que vai ser é o The New Thing que a galera fala é a coisa nova que vai pegar eu acho que ele eu acho pode ser usada essa profecia mas me parece que ele vai entrar no lugar do fã carioca você acha que vai virar uma pintura assim ou vai ser pop na sua opinião vai ser uma coisa mais pop ou uma pintura mesmo que vai permanecer é difícil a gente falar sobre alguma coisa que permanece hoje em dia porque é tudo tão rápido as coisas vão se na medida que elas vão se tornando algo elas já são substituídas mas eu acho que o Trap ele vai ter ele vai ter uma força muito muito próxima da que o fã carioca ganhou tudo bem que o fã carioca eu acho que o fã carioca ele ganhou muita força a partir dos anos 2000 com proibidão é porque assim eu lembro de 95 por exemplo ouvi fã carioca já ouvi né na periferia é mas mas o fato de de ter uma letra onde fala um monte de putaria assim coisas meio proibidas entre a juventude assim a galera achar mais curioso né então eu acho que muita coisa do do fã carioca acabou crescendo um pouco por causa disso eu acho que o Trap pode pode ganhar uma projeção tão grande quanto o fã carioca mesmo sem mesmo sem apelar apelar não mesmo sem essa característica de falar nas bacharias como diria a minha mãe só uma observação tem no Rio de Janeiro também tem um grupo de artista que está se popularizando hoje em dia que é o Felipe Rett o PK o caso do Ocet que são do Rio e também são do estilo Trap né e eles estão chegando agora assim é o Rio está vindo com os rappers também quer dizer está vindo você pega o Marechal por exemplo que é um cara das antigas você pega o Marechal ou o Golden tem uma molecada que o Marechal mesmo gravou Costa Gold ou mesmo o Raikais que o Raikais acho que não é do Rio acho que o Raikais é do sul não sei se era do Rio mas o Rio até pouco tempo atrás nem existia muito uma cultura de rap o próprio Black Alien falava assim que ele falava era um negócio muito específico de uma turma o Planet Ramp que é o Planet Ramp não fez tanto sucesso no Rio quanto ele fez fora do Rio e uma coisa interessante é que o Planet Ramp é um rap que não é tão rap ele não é aquele rap que tinha em São Paulo que o Racionais fazia sempre com banda desde o começo tem uma coisa meio de rock não tem aquele beat de negrão é tudo meio diferente tanto que o próprio Black Alien tem um disco que eu eu acho esse cara assim é que o cara era enfim era muito louco e acho que perdeu um pouco o trem da fama porque usou muita droga e tal e está retomando faz três anos mas esse cara tem um jeito de rimar que eu acho que é uma das coisas mais absurdas que se tem no Brasil e até e eu já vi até uns gringos meio pagando um pau uma galera do rap uma vez que a gente abriu o show do filho do Bob Marley e que os caras meio ficaram impressionados com a capacidade dele fazer freestyle em inglês e tipo aí misturar com o português aí usava gíria esse show que ele te abriu do filho do Julian Marley foi na função progresso no Rio mas agora está vindo o Costa Gold está vindo o Marechal acho que está é que o Marechal ele é bem low profile ele é um cara que nunca quis muito explodir mas me parece que quem criou essa quem criou essa abertura aí foi o Crioulo o Crioulo ele deu uma abertura o Crioulo e o Emicida eles deram uma abertura pro rap e ele deixou de ser uma música de periferia sabe você pode você pode passar na Vila Magdalena e e tá tocando RZO por exemplo sabe é é um pouco mais difícil né mas Crioulo ou Emicida vai ser comum ou até o Rashid assim são os caras que vieram com uma proposta pro rap menos gangster né e o próprio Mano Brown eu já trabalhei com Racionais através da banda Black Hill o próprio Mano Brown abandonou um pouco essa coisa tão gangster assim sabe é o novo disco dele né é o novo disco dele fala um monte de canção de amor né tudo fofinho é o Mano Brown fofinho né é cheio de soul é o R&B música dos anos 70 então a minha esperança por exemplo é que o Trap não precise passar por esse lugar gangster assim sabe porque todos os caras que passaram quem tem Netflix pode ver tem um documentário do Snoop Dogg muito bom cara é que quando ele muda quando ele vai pra Jamaica muda de nome e tal Snoop Lion Snoop Lion e tem um documentário também do do Jay Dilla não do Jay Dilla não é não puta esqueci o nome é não é do Jay Dilla é bom esqueci o nome tem uns dois a três documentários de rap dessa galera que era do gangster assim é não enfim não vou lembrar que essa galera que era gangster e que super se arrependeu disso sabe fala pô na época a gente era moleque que tinha bandidagem e dava uns tiros e tal 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 aí vinha um monte de gente morrendo um matava amigo do outro de outras gang sabe o próprio Snoop Dogg foi jurado de morte puta N vezes né e os caras todo mundo veio e se aponta era uma puta babaquismo no final das contas sabe é que depois você ganha uma grande que não precisa mais e o Paco Mano Brown né ver ver que já fez parte da vida dele mas hoje não precisa mais o cara eu tenho mais de 40 anos né filho não não precisa ficar ostentando uma imagem de bandidos sabe apesar de historicamente eu entender a importância de você se assumir sendo da periferia a periferia continua não é mal e viver durante a periferia não parou o carro do secado né não parou e assim hoje por mais por mais que a periferia continue sofrendo hoje você tem uma você tem uma você principalmente nos grandes centros você tem uma possibilidade também de sair disso daí sabe a gente está numa ONG aqui sabe que dão uma série de possibilidades que eu não tive por exemplo sabe e eles deram esse recado e um monte de gente morreu e e aí né assim não 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 que não seja importante falar de uma realidade da periferia eu acho que é fundamental mas o Cartola também falava né o Samba também falou durante muitos anos disso né eu acho que o o cada um tem que fazer o que faz sentido pra si mas eu fico feliz do rap ter assumido ter assumido lugares que são lugares que falam que acreditam na vida sabe a minha mãe a minha mãe sempre sempre falou muito sobre isso sobre por mais difícil que você sejam as coisas você precisa acreditar que as coisas vão melhorar sabe que elas podem melhorar e agir de acordo com isso com isso e quando eu fui produzir quando eu conheci o Rashid e fui produzir o disco dele por exemplo que é a Coragem da Luz eu fiquei feliz de ver ele eu ver ele despindo mesmo assim dessa coisa por mais que você tenha sofrido assim você se abandona um pouco no final das contas a maioria a maioria das pessoas que curtem essa coisa meio de bandido nem são bandido mesmo né curte o estereótipo mas o rap o rap acho que já passou essa fase do rap tem uma galera ainda aqui que curte isso que é nóis mano anda no estreito aí que é PCC uma coisa louca sabe mas que e aí né e depois eu acho que é mais uma forma de tentar se defender assim sabe de de não mostrar que no fundo essa pessoa é frágil sabe como todos nós somos né porque no final das contas todo mundo se tomar um tiro vai morrer né igual né o machão ou um covarde né então é mais ou menos isso que eu que a gente tem que falar aí um pouquinho a minha experiência com a bateria passa muito pelo pelo rap pelo jazz pela música brasileira e é isso aí então Vitor cara queria agradecer muito sua presença mais uma vez você vai sair vai tocar com quem agora né o evento vou tocar vou tocar com o cara que eu considero um dos maiores músicos do Brasil e arranjadores do mundo que se chama Alexandre Mihanovich que é um exemplo por exemplo é um exemplo por exemplo vai fazer jazz com ele né vou tocar jazz mas esse cara por exemplo eu lembro que quando eu tinha 23 anos eu ganhei uma bolsa presidencial na Berkeley né que é uma das faculdades de música de mais nova e tal e nenhum brasileiro tinha meado isso daí né então nossa o primeiro latino-americano a ganhar a tal da bolsa e tal 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 e aí eu lembro que eu fui me aconselhar com músicos velhos das antigas eu sempre eu fui criado assim muito pelos músicos da noite assim os velhos que tocaram com Jobim com Johnny Alves com o Javan e eu fui falar assim eu falei pô esse baixista chama Lito Robledo eu falei assim pô Lito eu ganhei essa bolsa e você acha que eu tenho aqui para os Estados Unidos e tal ele falou assim se você quiser viver lá é uma boa forma de entrar mas os maiores músicos que eu conheço nunca precisaram sair do quarteirão da sua própria casa e aí ele citou Alexandre me enganou o vídeo e eu tenho o prazer de tocar com ele agora mas só em Deus você foi não fui acabei no hino eu não fui porque realmente cara não fazia sentido para mim sentido dentro da questão mais ampla do termo assim sabe aí eu conversei com o próprio Proveta assim e o Proveta me fala um negócio assim muito sério eu lembro que ele ia tocar com a Lincons Center com a Jasmine Concentra que é talvez a maior big band do Whinton Marsalis que é a maior big band hoje em atividade né eu falo assim pô e o Whinton Marsalis é um super fã do Proveta né faz dedicatório e tal baba ovo mesmo ela falou assim pô Proveta você nunca pensou ir para Nova York e tal e ele falou assim meu se a gente que chegou nesse nível sair daqui o que fica para o nosso país sabe então de alguma maneira assim o fato de a gente ter chegado num nível assim que é diferente que um americano vem para cá e paga um pau assim sabe eu já vi algumas vezes com o Proveta assim eu vejo muito frequente ele fala assim pô eu ali no auditório do Ibirapuera na escola do auditório eu estou fazendo mais do que se eu tivesse tocando em todas as liga de Nova York sabe então nesse sentido eu tenho um pensamento não nacionalista porque eu acho que o nacionalismo é tudo meio que é meio burro é você valorizar assim para desvalorizar o outro mas eu tenho um sentimento muito profundo pelo Brasil acredito por mais que a política enfim todas as coisas indiquem o contrário eu acredito muito nesse país como ele com todas essas adversidades consegue gerar uma pessoa como o Proveta ou como o Alexandre Mihanovic um país que é extremamente marginal na sua origem mesmo ele não é só um país latino mas ele é um país latino que é o único que fala o português que é totalmente desarticulado do resto do mundo sabe que as pessoas só vêm para explorar a gente mas ainda assim toda essa heterogeneia toda essa quantidade de coisas diferentes de negro imagina eu sou de uma família onde tem árabe tem negro tem português tem índio sabe minha bisavó foi escrava um país tão rico assim é quase uma obrigação produzir originalidade por mais marginal que ele seja sabe então nesse sentido eu acredito muito eu acredito muito no Brasil assim quanto mais eu estudo jazz por exemplo quanto mais eu me relaciono saio para tocar fora do país tem um festival no Equador maravilhoso que é o jazz alacalho que eu vou inclusive em janeiro de novo assim aí você vê você vê assim como o brasileiro não é ensinado a amar o seu próprio país sabe tem uma coisa assim o Brasil é um país muito sério cara ele é um país com uma riqueza assim a gente às vezes enfim por mais por mais mazelas que o comunismo por exemplo tenha causado em Cuba quando eu toco para os cubanos eu vejo que eles dão um valor para a cultura deles assim que eu falo assim porra cara será que não será que não seria não valeria o sacrifício para o brasileiro de fato conhecer assim você vê quando o gringo vem para cá ele desacredita que porra de país é esse sabe onde tem tudo assim onde tudo você anda você pode encontrar um jazzista tão bom quanto um jazzista americano aí você atravessa a rua tá rolando uma escola de samba e aí você desce mais duas ruas você tem você tem o forró do canto da Ema sabe com o Dominguinhos quando a gente chega a tocar com o Dominguinhos lá sabe vem do cara um dos fundadores do gênero assim vivo ali tocando ali você pode ir no Odo Gorogodó e encontrar o Zé Barbeiro que é o cara que fez a história um dos caras que fez a história do violão de sete cordas sabe então ainda às vezes às vezes ele veio o do 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 quando e até gozado que tem o Victor Rice é um produtor americano que mora aqui e ele mora ele mora no Copan né e eu falo assim porra ser de Nova York né que conexão é essa por que você veio morar no Brasil né porque a gente idealiza né porra Nova York mora o dia que eu chegar for dos Estados Unidos morar lá e tal ele falou assim cara São Paulo me lembra a Nova York dos anos 70 onde por mais correria que tivesse existia uma vida ali cultural muito séria assim sabe e aí quando você vai vendo ver aí você fala assim porra o Brasil o Brasil é um país assim muito muito foda assim desculpa o termo mas ele é muito sério cara então depois enfim acabei até ganhando outras bolsas pra ir pra fora assim mas de certa forma eu sigo essa coisa do proveito assim de a gente usar aqui a nossa cultura mesmo pra de alguma maneira escrever uma história apócrifa sabe por mais que a gente tenha essa cultura popularesca assim da mídia das grandes rádios e tal rolando daqui 200 anos eu tenho certeza que vai ter alguém que vai olhar e falar assim mas você conhece o Luz você conhece um tal de proveito ainda que todo mundo tenha esquecido de quem ele foi um dia é como é como é como aquela a história da bíblia sabe que de repente o cara pô mas você conhece o evangelho apócrifo de João aquele retrato de Jesus completamente diferente sabe quantas pessoas conhecem essas histórias muito poucas né mas ela está lá ela está registrada para posteridade sabe então de alguma maneira eu acho que a nossa missão como músico não deixar que essa cultura se perca e não deixar que essa cultura se perca não significa ah então eu vou tocar só os gêneros brasileiros e eu vou me relacionar com o rap não não é isso é você se relacionar com o rap sem querer ser um americano sabe se relacionar com o rap ah esse é o gênero antes do rap pensa em existir rap já tinha já tinha o repente sabe nos anos 20 já tinha repente já tinha repente lá no interior do Maranhão fazendo rap entendeu com inclusive muita mais criatividade do que muitos rappers saca então é ah mas eu vou me relacionar com o rap pô mas por que eu não posso eu não posso fazer uma coisa híbrida né porque eles sempre vêm aqui e enfiam as coisas na minha cabeça não então é rap é soul é funk é jazz é assim é assim é sábado não por que não porque eu não posso jogar um pouquinho também porque eles gostam também o próprio Estados Unidos nasceu assim o jazz o funk o próprio rap todos os gêneros que geraram o rap eles são gêneros híbridos né o jazz nasceu lá em New Orleans que tinha um indiano do lado de um alemão do lado de um americano do lado de um irlandês sabe então o que é os Estados Unidos também sabe de uma certa forma a gente é muito parecido os dois países são muito parecidos e a única diferença é que a gente não aprendeu a amar o nosso país ainda e talvez o grande o grande ensinamento de um cara que tem um proveito é justamente isso é você porra amar de uma maneira não caricatural sabe amar de um jeito mesmo porra eu gosto é tipo um filho assim sabe ah ele dá trabalho mas eu não gosto dele mesmo assim sabe a minha função assim eu penso a minha função musical produzindo e tal é um pouco assim sabe de conseguir continuar continuar assumindo essa identidade brasileira assim que é uma identidade sem identidade é uma identidade diluída mas assumindo isso mas assumindo isso mesmo continuar continuar assumindo isso em todos os trabalhos pelo fato mais ou menos isso o que você quer obrigado velho mais uma vez toca mais um pouquinho para a gente cara o que você quer que ele toca ele toca ali é mesmo que é não 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 tem música não 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 mas aí alguém vai ter que cantar alguém vai ter que cantar quer cantar alguém se habilita aqui eu tô no meu horário A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL